Música Estamos de volta com o programa da comunidade Preste atenção nesse recado da Unip Subir na vida não é fácil Mas quando você escolhe o caminho certo É possível superar todos os obstáculos E na Unip você pode Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente Em diversas cidades do Brasil Estuda com professores qualificados Numa estrutura completa E pagando mensalidades a partir de 139 reais É isso mesmo que você ouviu Mensalidades a partir de 139 reais É a melhor relação custo-benefício do mercado As inscrições para o vestibular da Unip São gratuitas e podem ser feitas Através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações Ligue agora mesmo para 0800 725 0045 Tire todas as suas dúvidas E sabe o que é melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso E termina a sua graduação Sem dívidas e preocupações Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida Inscreva-se agora mesmo Venha para a Unip Porque aqui você pode Amaral, é contigo Obrigado Marcinha 11 horas 45 minutos Você que está ligado com o programa da comunidade Vai acompanhar informações sobre uma manifestação Imaginem só Marcinha Lasmar O trauma que é para uma mulher E são muitos os casos Infelizmente são muitos os registros De mulheres vítimas de agressores Vítimas de homens covardes E principalmente Homens que agem com uma conduta Lamentável e pela própria covardia Acabam abusando sexualmente dessas mulheres Mas o trauma é maior Quando depois do abuso sexual Essa mulher ainda fica grávida Olha só que situação complicada É complicado Amaral Porque a gente traz aí uma manifestação Que fala justamente sobre essa escolha Esse poder de escolha Que a mulher precisa ter No caso de ser De uma violência acabar gerando o filho E foi isso que elas foram fazer Ali na frente da delegacia da mulher E é o que a gente vê agora Coloca na tela A manifestação é para alertar As mulheres são contra o projeto de lei 5069 Que tramita no Congresso Nacional E estabelece novas regras para o aborto Caso a mulher tenha sido vítima de violência sexual Para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher A medida prejudica ainda mais as vítimas de estupro Praticamente institucionaliza a violência contra a mulher Uma vez que ele exige que a mulher Que foi agredida sexualmente Que foi violentada Que foi machucada Comprove, dirija-se primeiro a delegacia Para comprovar a violência Para então depois Se for o caso Ser submetida a um aborto Segundo a delegada da mulher Andréia Nascimento As vítimas de estupro também podem procurar ajuda Em qualquer distrito policial A mulher tem que buscar a delegacia Ela tem que fazer o registro de ocorrência Para que ela possa ser encaminhada Ao Instituto Médico Legal Para fazer aí O exame de conjunção carnal E posteriormente encaminhada A nossa rede de proteção Que onde ela vai receber Todo o acompanhamento Psicossocial A manifestação reuniu mais de 50 ativistas Em frente à delegacia da mulher Na zona centro-sul No início da manhã A ideia do movimento É levar as opiniões contrárias Até a Assembleia Legislativa do Amazonas E mobilizar mais apoio Dos parlamentares Eu acho que é preciso ter uma conscientização E é preciso ter uma certa postura Em relação a essa mulher que foi violentada Eu sei que é difícil Claro que só quem foi violentada É que pode demonstrar o seu apelo O seu medo O seu terror Diante de um ato Que deveria ser só revertido de amor E a gente traz aí Essa indignação dessas mulheres Esse posicionamento dessas mulheres Mas eu entendo que o projeto de lei Ele quando determina que a mulher precisa provar a violência Ele está justamente Tirando das mãos daquelas mulheres Que não foram violentadas E que querem fazer Do aborto Um cotidiano Ou uma situação corriqueira e comum Nas suas vidas E isso a nossa legislação não permite Existem vários métodos contraceptivos para isso E inclusive quando a gente fala Dessa educação amaral Dessa conscientização É importante que a mulher Que foi submetida a essa violência Condenável Completamente claro Que ela tenha Um pouco desse Essa ajuda imediata Antes de mais nada E principalmente Esse poder de raciocínio Porque tem a pílula do dia seguinte Tem uma série de providências Que o poder público O poder da saúde Pode ser tomada naquele momento Também para evitar doenças O proliferação de doenças Então é importante que seja tomada Para depois a mulher Esconder essa situação Acabar sendo acometida De uma doença Sexualmente transmissível Descobrir que está grávida E aí vai ficar cada vez pior Então é importante Esse pedido de socorro E é por isso Que esse projeto de lei Está determinando Que a mulher vá até a delegacia E que faça a denúncia Amaral O problema é que o projeto de lei Burocratiza esse processo Marcelo Asmar E essa demora Como você falou Ela inviabiliza A pílula do dia seguinte Então a gente vai ter casos Realmente de abortos Onde a própria pílula Do dia seguinte Não vai ter mais Nenhum tipo de eficiência Então é isso Que faz o projeto Exatamente contra isso Que as mulheres Estão protestando E pedindo apoio Chega de burocracia A questão é facilitar A vida De quem já passou Por um trauma E um trauma terrível São 11 horas 50 minutos Nós vamos trazer Imagens de Parintins Em Parintins Márcia Lasmar Aquele incêndio Na lixeira pública Aliás um incêndio Que eu queria primeiro Que o Cristiano Colocasse as imagens Do incêndio Porque ultimamente Estão querendo Procurar os culpados Do incêndio Na lixeira de Parintins Porque não é aterro Dizem que Parintins Tem um aterro controlado Só que no aterro controlado O lixo é enterrado Pelo menos Mas o lixo Não estava enterrado E por isso Pegou fogo E aí o prefeito De Parintins Quer procurar o culpado Não tem que procurar Culpado de coisa nenhuma Tem que tomar providências E mudar o aspecto A maneira A gestão Do lixo Na cidade de Parintins Por conta dessa lixeira A céu aberto Inúmeras vezes O aeroporto de Parintins Foi fechado Você que nos assiste Em Parintins Pelo canal 22 Sabe exatamente Do que eu estou falando A lixeira pública Está na zona leste De Parintins Próxima a bairros Muito populosos Cuja população Não aguenta mais Conviver Com o rubu Com uma série De outros males Causados Pela má gestão Dos resíduos sólidos Na cidade de Parintins Um outro problema Que esse incêndio trouxe Foi com os universitários Com os universitários Da Universidade Estadual Do Amazonas Eles inclusive Márcia Lasmar Fizeram um protesto Fizeram um protesto Como claro Era o que a gente espera Aí das pessoas Que tem conhecimento Que tem opinião E é isso que Tadeu de Souza Vai trazer pra gente Justamente os resultados E como foi Essa manifestação Dos estudantes Da Universidade Estado do Amazonas Em Parintins Coloca o Tadeu na tela Olá Tadeu Boa tarde Márcia Boa tarde Amaral Boa tarde a todos Que acompanham O programa da comunidade E um abraço especial A colônia parintinense Radicada na capital Do estado Audiência total Do programa Aqui na ilha Tupi da Marana Amaral Olha O nosso destaque É a lixeira pública Uma grande manifestação Tomou conta das ruas Da cidade de Parintins Durante a tarde de ontem Na tela do agora A UEA A UEA A UEA Cidadãos palintinenses Direito desses Que são No mínimo O respeito Para a sociedade palintinense Uma vez que nós Temos o direito De respirar Um ar limpo O direito De estudar Numa instituição Onde nós possamos Estudar Com dignidade Nós estamos aqui Num dia histórico Para a universidade Para a cidade também Nós da universidade Hoje nós dizemos Basta essa lixeira Nós não queremos mais Conviver com a fumaça Depois de percorrer Ruas do centro Os manifestantes Se concentraram Na câmara municipal Uma comissão Formada por três pessoas Representou os manifestantes Na sessão E cada uma delas Teve a oportunidade De falar no plenário Raimundo Almada Com os vereadores Mas não foi apenas A comunidade acadêmica Do EA Que protestou Essa turma Chegou num caminhão E fez muito barulho Com bateria Em prol de melhorias Para a lixeira Alguns professores Da UFAM Também protestaram Uma grande vitória Foi conquistada hoje Que é de mostrar Que nós não vamos mais Aceitar Essa situação De incêndio Nessa cidade A cidade está queimando E não é só a lixeira Ela está queimando Politicamente Ela está queimando De fato Na ausência De políticas públicas Na área de saúde Na área de segurança Na área de meio ambiente E está na hora De a gente dizer Que não dá mais Vereadores Ao final da manifestação Agendaram junto Com o comando Do protesto De ontem Uma audiência pública Para a próxima Quarta-feira Dia 18 A audiência Será realizada No auditório Da própria Universidade Do Amazonas Amaral Agora essa audiência pública Do dia 18 Ela deve ser definitiva E a informação De que virão Aí de Manaus Secretários de Estado Estão sendo convidados Para se ter Uma definição A verdade É que o problema Da lixeira Está se agravando Não se consegue dormir Aqui As famílias Que residem Na zona oeste Compreende o conjunto João Novo O bairro Dejaveiro O bairro Pascoal Balazio É uma fumaceira Terrível Amaral As pessoas Não conseguem dormir Acordam pela madrugada Correndo em direção Às emergências Dos hospitais Aqui na cidade De Parintins É verdade Que há Uma ação Dos bombeiros Uma ação Da Secretaria Municipal De Limpeza Pública Para conter Essa fumaça Conter os focos De incêndio Mas a situação Está se agravando A cada dia Volto com você Aí no estúdio Amaral Obrigado Tadeu de Souza Direto de Parintins Trazendo pra gente Essa polêmica Sabe o que me espanta Aqui É que infelizmente A Câmara Precisa ser provocada Diretamente Pelo povo Pra tomar a providência De abrir Uma discussão A respeito do caso Na verdade Não tinha que discutir Mais nada Os vereadores Tinham Era que cobrar Do prefeito O plano De resíduos Sólidos Cadê o planejamento Cadê o planejamento Da prefeitura Para a gestão Dos resíduos sólidos Em Parintins Quando eu falo Gestão de resíduos sólidos Eu estou falando De uma política Nacional Que estabeleceu Prazo Para que as prefeituras Se adequassem E não tivessem Mais nos seus municípios Esse tipo de cenário Povo na rua Reclamando Por conta De uma questão Ambiental Seríssima Que traz prejuízos Não apenas A saúde De toda a população Mas ao meio ambiente De maneira geral É lixo Jogado A céu Aberto A única coisa Que a prefeitura De Parintins Está fazendo Nesse aterro Que tem placa De controlado É recolher o lixo Da frente Da sua casa Botar numa caçamba E destinar ele Nesse lixão Como se não tivesse Nenhum tipo De responsabilidade Foi alguém lá Tocou fogo Olha só o resultado O pior de tudo isso A lixeira Está dentro Da cidade de Parintins Está dentro De Parintins Dentro da sede Do município Se não fosse assim Não havia o agravante Não teriam Centenas de universidades Universidade Nas ruas Os moradores Dos bairros Ali como o de Javiera Não estariam Protestando Por conta De uma situação Constrangedora Caótica E que é resultado Da falta Da ausência Completa De planejamento Os vereadores Não tem só Que discutir Em audiência pública Tem que cobrar Do prefeito Essa aqui é uma Atribuição Do município O município Precisa gerir Os resíduos sólidos E gerir com competência E não simplesmente Criar lixeira A céu aberto Márcia Lasmar Foi muito pertinente Essa informação Porque a gente viu Ali o professor da UER Falando de políticas públicas Políticas de saúde Política de educação Então isso é uma medida Essa medida De tomar conta Do aterro De Parintins Cuidar desse lixão Desse lixeiro De Parintins Tem que ser imediato Não dá mais pra esperar Nem um minuto Como você muito bem Eu disse E é bom a gente relembrar Quantas vezes Parintins Já não teve O seu aeroporto Fechado Por causa da quantidade De urubus Que estão se alimentando A partir dessa lixeira Tem que se tomar Providências imediatas Não dá mais pra esperar não São 11 horas e 57 minutos Por falar em políticas públicas Por falar em políticas de saúde A gente tá Que é você que tá aí em casa Se pergunta Cadê Fred? Cadê Fred Rocha? Onde é que o Fred tá? Pois é O Fred foi procurar saber Que a gente tá aí No mês de novembro azul É um mês aí De cuidado dos homens E que os homens Precisam ter essa atenção Redobrada É um mês em que Todas as políticas de saúde Estão voltadas Pra prevenção Das doenças masculinas E o Fred Rocha Foi até uma unidade básica De saúde Pra trazer aí Pra mostrar um pouco Pros homens que estão em casa Como é que está sendo Essa providência aí Quais são os exames Que estão sendo realizados Como que toda a saúde Tanto estatual Como municipal Está tratando aí Os homens Tanto do município Quanto do estado do Amazonas E dos outros municípios Aí do nosso Amazonas O Fred vai trazer pra gente As informações agora Olá Fred Pois é Márcia E agora nós vamos trazer Informações pra você Que está em casa Como que funcionam Os atendimentos Nas unidades básicas de saúde Principalmente nessas Onde nós estamos Aqui no Santa Itelvina Quem vai conversar Com o médico Sobre isso É o diretor Desta unidade básica de saúde Anderson Menezes O diretor Como é que funciona O paciente chega Pra fazer A questão do Atendimento Depois ele é encaminhado Ao urologista Caso encontre Algo de errado E assim que funciona? Isso O paciente procura A unidade Atrás do médico As fichas Já são separadas Na recepção Então ele encontra Faz seu prontuário Já passa pelo médico O médico passa Aquela bateria de exames Que são feitas Na própria unidade Da ascensa E ele retorna ao médico Caso haja necessidade De alguma alteração Ele passa Ele é encaminhado Ao urologista Agora nós vamos acompanhar Atendimento E saber o quanto Também Isso é importante Para os homens Essa questão de se cuidar De fazer Esse tratamento Esse exame Urológico E posteriormente O tratamento Se assim for necessário Por isso eu vou pedir aqui Para o Anderson Luiz Me acompanhar Aqui nesta sala Onde está sendo Realizado um atendimento Neste momento Pedir uma licença Aqui do doutor Aqui a gente observa Que está com o paciente Que provavelmente Veio em busca De um atendimento Aproveitou aí A campanha Novembro Azul O seu Sebastião E o seu Sebastião O seu acha importante Cuidar Dessa questão da próstata O que foi que lhe trouxe Até aqui É porque Veja bem Se você esperar Até acontecer a doença O tratamento É bem mais doloroso Então É melhor prevenir Vem antecipado Fazer todos os exames Necessários Para não haver A necessidade De no futuro Ter complicações Maiores Então Com essa campanha Ela vem Nos incentivar A Tirar um tempo Porque Na correria Do dia a dia Às vezes A gente não presta atenção Na nossa saúde A maioria das pessoas Deixo para vir Quando o sintoma Já está Aparecendo E quando o sintoma Vem a aparecer É porque já está Um pouco grave Então Essa é a importância Da prevenção E por isso Eu estou aqui Ok Sebastião Muito obrigado Pela essa informação Agora nós vamos conversar Com o doutor José Maria Cabral Que é clínico geral Doutor O seu Sebastião Parece que está Muito bem informado Exatamente isso Essa é a importância Dessa campanha E do paciente procurar O quanto antes O médico Boa tarde Na verdade Se eu tivesse Todos os pacientes Tão informados Quanto o seu Sebastião Ficaria muito fácil Nosso trabalho A gente faz campanha Uma vez por ano Mas na verdade Essa necessidade Desses exames É anual É o dia inteiro Todos os dias E é o ano inteiro Mas essa campanha Vem para estimular os homens E quando chega aqui Com cirurgião Ou com clínico A gente pergunta Só precisa Só quer fazer o exame De sangue Ou exame do toque Todos querem Esse exame do sangue Ou às vezes Ficam com medo Achando que é alguma coisa Pior Mas na campanha Nós fazemos o toque Nós fazemos o exame De sangue Fazemos o ultrassom Encaminhamos Pro urologista Para identificar Essas doenças Muito comuns Em homens Acima de 50 anos Que são as doenças Da próstata Geralmente é benigno Mas pode ter câncer De próstata Também escondido Por aí E não dá sintomas Então o seu Sebastião Tem total razão A prevenção Ainda é o melhor remédio Doutor Essa é a questão Justamente do sintoma Que o senhor falou O sintoma Ele demora a aparecer Ou ele já aparece Quando a doença Está em fase terminal É justamente isso Ou seja A pessoa nem é alertada Muitas vezes Que tem algo De errado com ela É surpreendida Por uma notícia Muito ruim Às vezes Especialmente A próstata Que fica escondida Lá embaixo Ela só vai dar sintomas Quando aquela lesão Está bem grande E geralmente Quando já está maior O tratamento Como o do seu Sebastião Falou É mais doloroso Mais demorado E pode ser Que tenha um pequeno Câncerzinho Ou um pequeno problema De próstata Se identificado logo O tratamento é mais rápido E a pessoa pode ficar curada Aí daqui O senhor já encaminha Para o logístico Caso tenha alguma Coisa de errado É isso Nos postos de saúde A gente faz os exames Para todos os pacientes E se foi identificado Pelo clínico Alguma alteração Que necessite Atendimento especializado Daquilo vai encaminhado Para o logístico Ok doutor Muito obrigado Pelas suas informações E aí é isso É bom acompanhar O novembro azul Chegar até As unidades básicas De saúde Fazer O atendimento médico Participar Porque como foi bem dito Tanto pelo seu Sebastião Quanto também Pelo doutor É descobrir A doença logo No início Pode ser primordial Para você conseguir Curar o câncer de próstata E daqui a pouco Nós vamos voltar Mais uma vez Porque como já foi bem dito Tem outros atendimentos Por aqui Quem vem A uma unidade básica De saúde Durante Ao mês Novembro Azul Também pode Cuidar de outras áreas Daqui a pouco Nós voltamos Mais uma vez Márcia Eu volto com você Obrigada Fred Olha só gente Ele falou uma palavra Importantíssima Pode curar o câncer Antigamente Os antigos Eles não diziam Nem essa palavra A gente só dizia Aquela doença Quando falava Daquela doença Já sabia Que estava se referindo Ao câncer Mas hoje O câncer acabou Foi desmitificado Não tem mais Esse negócio não O câncer pode ser curado Sim Curado Essa é a palavra E quem não quer ouvir Essa palavra Quem de repente Foi acometido pela doença Mas para ser curado Tem que se descobrir Com antecedência Por isso que os exames Preventivos São essenciais Primordiais Para justamente evitar Que essa doença Atrapalhe a vida da família Prejudique o seu dia a dia E deixe que você Atrapalhe Você poder aproveitar A vida que é tão bonita Tão legal de ser vivida Desde que seja com saúde A gente vai São 12 horas e 4 minutinhos Você que está aí do outro lado Não se esqueça de ligar E participar para a gente Com a gente 3307-3951 E 3307-3952 Aproveita que a gente vai Para um rápido intervalo E não deixa de ligar Que a gente está aqui Esperando pela sua ligação A gente volta já já Tchau 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 Tchau